O que está acontecendo? O que é isso que você quer? É fazer o personagem falar diretamente para a câmera. O que em ficção é um interdito. Nós escolheríamos alguns pontos específicos com stoplights e nós teríamos esses celéfonos de papel. Os documentários tinham que ter uma cara que tinha os livros de arte. Então tem que ter um cuidado em tudo. Que fonte que você vai usar. Uma série de imagens sequenciais que vão parecer muito storyboards. E a ideia era de montar uma estatua e de colocar o plástico em sua cabeça. Eles usavam para escolher plástico verde. Então eles estavam certos que isso era um trabalho de comunismo ou qualquer coisa. Terroristas, anarquistas, mas nunca artistas. Esse é o ponto interessante. Até a próxima. E atá Terry A только de蔡rès A mesma das ecst Thrones A única volta A única vez Se o O